Rafa, Rafa Rafa, Rafa, Rafa Rafa, Rafa Rafa Obrigado. As pernas dela, Priscila. Olha esse braço aqui, Priscilo, sai no armlock. Olha esse braço que tá no teu pescoço, isso. Aí armlock, armlock. Boa. Aí ó, passa a perna lá. Tchau. Não abre não. Não, 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 não. Ganha a grima dela. Priscila, não deixa ela passar não, Priscila. Rasta ela, rasta ela. Não deixa ela tirar essa pênada, não. Rasta ela pra lá. Joga, joga. Vai, tá indo pra as costas. Esgrima, esgrima. Sobe, sobe. Sai daí, Priscila. Sai, quadril. Oi, tá indo pra as costas. Sai, quadril. Vamos, senhoras e senhores. A gente vai fazer o que vai fazer o que vai fazer o que vai fazer. Levanta, levanta Joga Joga